O dia dos namorados de Ana Thomas Ó, pereza! O cheiro desse chocolate tá muito melhor que o cheiro de um perfume importado Terceira etapa! Acertar os ingredientes mágicos! Espera aí um pouquinho disso, voltando daquilo e agora pronto! Acho que você não deveria ter colocado isso aí! Que cheiro horrível! Um ingrediente mágico não deveria ser amor? Quero experimentar? Vai, abre a boquinha Eu prefiro deixar pra outro Porque eu tenho amor pela minha vida Tá gostoso, isso É muito bom Tá sério E aí? Tá bom? Sério que eu gostava Eu fiquei preocupada de você não gostar Mas eu acho que foi à toa, porque obviamente você amou tanto Que não consegue nem falar Que diacho foi isso? Você tá tentando me envenenar com essa oposição Tchau, tchau